Bem-vindos a mais para a dupla especial, no programa de hoje eu vou falar sobre a Liga da Justiça as grandes sagas da Liga da Justiça que a Panini anunciou numa live recente e ela vai começar com essa minissérie que foi lançada em 1996 nos Estados Unidos, aqui no Brasil ela já foi lançada em 98 na primeira edição de Melhores do Mundo sim, uma edição que acho que quase ninguém lembra que existiu mas era um título que a Editora Abril resolveu criar para trazer a nova Liga da Justiça Bem, é uma fase muito aclamada, muito legal também que teve parte publicada no Brasil, parte meio saltada porque eu estou falando da fase do Graham Morrison e depois do Graham Morrison outros autores, outros grandes autores pegaram a Liga da Justiça até lá para meados dos anos 2000 então nos Estados Unidos tem coleções enormes e eu tenho elas aqui mas a Panini finalmente vai trazer ela tentou uma vez que não deu certo, o encadernado capa dura, acho que foi em 2008 mas era um daqueles encadernados que não deram certo antes do período das capa duras que mudou completamente o perfil do leitor aqui no Brasil essa grande saga, ela começa, ela vai trazer o Graham Morrison como o principal o astro principal pelo menos, nos primeiros números mas especificamente o primeiro é uma história do Mark Waite que também é sensacional porque, bem, eu trouxe essa edição que vai inaugurar a saga chama Justice League Midsummer Nightmare pesadelo do... eu esqueci Midsummer, o que que é que é o começo do virão e aqui vai mostrar uma história do Mark Waite com o Fabio Nicieza que é um roteirista bem ruinzinho mas o Mark Waite sabe, ele tem as redes aqui Jeff Jones, Derek Robertson, o Joey Hodler na arte John Holdridge e Hannibal Rodrigues na arte final e as cores de Pat Guerin e John Cullis foram três edições que foram lançadas nos Estados Unidos em 96 aqui no Brasil, foi lançado em 1998 no primeiro número do título Melhores do Mundo que era um título que a Abril tinha criado pra abrigar a Liga da Justiça e outros personagens da Liga acho que tinha... não lembro se tinha... o Flash tava no Superman Lanterna Verde também tava em Superman não lembro o que mais que tinha dentro da Melhores do Mundo mas enfim, a primeira edição que vai inaugurar essa fase do Graham Morrison vai... é quase como uma introdução, uma apresentação é essa história do Mark Waite e é uma história muito legal porque a gente tá num momento da DC que, bem, já teve a fase das grandes mortes Superman já tinha retornado Batman já tinha retornado a Mulher Maravilha já era a Diana mais uma vez a gente tava num período com pós zero hora e a Liga da Justiça não existia era um mundo sem Liga da Justiça existiam outros supergrupos mas a Liga era uma que tinha sido desarticulada lá pro final da morte, depois da morte do Superman praticamente e aqui é a reunião deles mais uma vez mas começa numa história onde todos os personagens todos os heróis e vilões do universo DC eles não têm superpoderes eles vivem num mundo onde é um mundo comum vai, eles nunca tiveram superpoderes não sabem o que é isso mas todas as outras pessoas do mundo começam a ter superpoderes e aí isso chama bastante atenção o resto, pra quem acompanhava na época é muito interessante porque vai permear algumas narrativas que estavam acontecendo com o Superman, com o Flash com o Lanterna Verde, que era o Kyle Rayner com o Aquaman, Batman, Mulher Maravilha também mas esses três, esses quatro são personagens que eu vim acompanhando de uma forma ou de outra que estava gostando bastante e aqui a gente tem algumas referências o próprio barzinho em Nova York que o Kyle, ele vai tomar café foi ele que criou esse logo então existe toda... essa história está diretamente ligada ao momento da DC e ao mesmo tempo, é possível... ele funciona como um cartão de visitas como uma porta de entrada porque bem, nem os próprios heróis sabem o que está acontecendo e aí, aos poucos, eles vão acordando que eles são superpoderosos que eles são o Superman, o Batman, o Mulher Maravilha, o Flash Lanterna Verde, o Aquaman e finalmente o John Jones, o Caçador de Marte nessa época ainda, aqui no Brasil pelo menos como Ajax eles estavam vivendo um mundo perfeito de certa forma embora tenha várias pessoas estivessem despertando poderes e isso estava dando... fazendo guerras entre gangues nas cidades os personagens, os heróis eles estavam numa situação muito boa o John, ele estava de volta em Marte junto com a família dele o Clark, ele estava vivendo a vida comum que ele sempre quis o Guy Gardner, não o Kai Reiner ele era um grande desenhista de quadrinhos e aí, algumas coisas sobre um determinado vilão que é o Doutor Destino ele começa a conversar com o Kai Reiner através de sonhos pedindo ajuda justamente o grande manipulador da realidade é o Doutor Destino um personagem clássico da Liga da Justiça mas que aparece poucas vezes ultimamente que tem o poder de manipular a realidade manipular os pesadelos e bem, nesse caso ele está sendo manipulado para manipular tudo e a história vai se desenvolver com os heróis tomando consciência de quem eles são se reunindo mais uma vez pedindo ajuda um para o outro porque eles não são a Liga da Justiça ainda até que eles enfrentam o vilão e terminam com essa cena icônica que eu vou mostrar a última cena que é o início da Liga da Justiça e é uma história rápida tem um desenvolvimento super frenético porque acontecem várias coisas a gente visita nem que seja em um quadrinho vários heróis que existem no universo DC tem até o o carinha lá o Capitão Marvel o Shazam mostrando que ele é um dos âncoras de um jornal bem, e outros personagens que vão aparecendo eles estão na melhor das situações deles até que não, né até que a gente descobre que o mundo pode ser completamente destruído porque está completamente fora de controle várias pessoas com superpoderes bem, eu estou permeando é sempre assim quando eu leio uma história eu acabo tentando não revelar demais sobre o roteiro mas é o roteiro que mais me empolga eu acho que a arte que a gente tem aqui do Jeff Jones e do Derek Robertson Jeff Jones ainda com um outro é outro Jeff Jones, né esse daqui tem os desenhos mas é uma arte bem bem legal bem sóbria por assim dizer claro que depois tem alguns momentos meio tosquinhos não sei se eu vou encontrar mas em geral a arte muito legal desses personagens a narrativa ela é muito ela é muito dinâmica e o autor o desenhista consegue trazer isso consegue trazer essa velocidade inclusive quando não está tendo uma discussão não está tendo batalhas épicas no meio das ruas das cidades do universo DC mas o roteiro essa história que o Mark Waid está criando para reunir os principais heróis do planeta Terra e finalmente trazer uma Liga da Justiça não por um problema não por uma grande ameaça que está acontecendo como classicamente acontece mas com uma ameaça velada que ninguém sabe o que está acontecendo na verdade os personagens eles estão buscando a própria memória o próprio passado para depois salvar o resto do planeta legal é uma primeira edição muito interessante tem um anúncio de um grande vilão que vai destruir tudo e bem essa criação de várias pessoas superpoderosas era para tentar evitar que isso acontecesse a gente não sabe o que vai acontecer na verdade aí vem a fase do Graham Morrison e eu não sei exatamente a quem que o autor que o Mark Waid estava querendo mencionar claro que a gente tem inclusive uma introdução do Morrison falando como ele achou divertida essa introdução desse novo status quo para os personagens do universo DC inclusive aqui a gente já tem o Batman mais super heróico mais super poderoso mentalmente super poderoso que o Morrison vai desenvolver ainda mais bem diferente do que a gente vinha vendo com o próprio Batman antes enfim esses são os pilares que vão modificar completamente a Liga da Justiça numa fase muito boa que vai durar durante pelo menos por uns 10 anos ao longo dos meados dos anos 90 e meados dos anos 2000 aqui que eu tinha para mostrar o Shazam o Capitão Marvel enfim esse vai ser o início da grande saga da Liga da Justiça eu acho que vale bastante a pena eu gosto muito dos autores da fase e eu só não vou comprar porque eu já tenho elas em inglês e tenho grande parte delas em português tem uma foi nesse momento final da fase do Graham Watson inclusive que ocorreu um problema no Brasil de publicação que foi a mudança da editora da Abril ela tinha mudado para a Super Spremium então perdeu-se várias coisas dessa Liga da Justiça depois ela virou o formatinho teve uma saga da terceira guerra mundial e aí então foi para a Panini esse final do Morrison que deve sair talvez no quinto no sexto encadernado dessas grandes sagas é o mais obscuro aqui para o Brasil mas é uma saga bem divertida bem massa velha bem cósmica por assim dizer enfim Liga da Justiça a nova a nova a nova série de encadernados que a Panini vai trazer começa uma história bem legal e é uma fase bem interessante vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assine o canal assine o chapado do press Facebook me sigam no Instagram no roubo o pressugar onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o Fortaleza Quântica que é o podcast onde eu o Rafael do Multiverso 38 e outras pessoas a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas faz listas episódios atemporais vocês podem ouvir no Spotify no Anchorage e tem também o link da Amazon qualquer compra o link da Amazon ajuda muito o canal ajuda sempre a trazer coisas novas diferentes e eu quero que vocês comentem vocês leram essa fase vocês estavam compraram essa revista Melhores do Mundo leram depois leram na época tem curiosidade ou não comentem nos comentários a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos